O Tribunal Regional do Trabalho promove em Presidente Prudente a semana de conciliação. Na medida, o que pretende? Ela quer ajudar o pessoal a reduzir o volume de processos que chegam à Justiça. Na sede do Tribunal Regional do Trabalho em Presidente Prudente, as pilhas de processos se espalham e tomam estantes inteiras. E elas estão com os dias contados, mas só fisicamente. Quanto ao volume de trabalho, este continua o mesmo. Os processos, em breve, estarão todos no computador. São mais de 12 mil aguardando o resultado. Essas imagens que hoje se tem de pilhas enormes de processos, realmente deixarão de existir. Mas a quantidade de ações, ou será a mesma ou até maior, porque a cada ano vem aumentando. Então os processos apenas não serão físicos, eles serão eletrônicos, portanto não serão visíveis fisicamente, mas continuarão existindo. Para desafogar a Justiça e ajudar a reduzir essa quantidade de processos, o TRT promove a semana de conciliações. Por dia, serão 90 audiências, mais que o dobro do que é realizado normalmente. E por serem conciliatórias, dura um pouco tempo. O objetivo aqui é entrar num acordo, benefício para as partes e para o Judiciário. É bom para todos, para o Poder Judiciário também, porque há um volume muito grande de ações tramitando. E nós estamos realizando, nesta semana, só em Presidente Prudente, 480 audiências. São 96 audiências por dia, envolvendo as duas varas e o núcleo de execução. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, os processos trabalhistas são separados por fases, como conhecimento e execução. Mas o trâmite pode acabar logo na primeira etapa, caso haja entendimento entre as partes. Por isso, a importância desta semana. Benéfica para os advogados, para as partes, para a própria Justiça do Trabalho também. Eu considero que a Justiça do Trabalho é um dos poderes, uma das ramificações da Justiça que mais beneficia a população. Porque existem muitos problemas, muitas leads envolvendo tanto os patrões como os empregados também.